oi 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 eu quero gravar mais um vídeo para vocês com a minha amiga Ashley oi e hoje a gente vai gravar um vídeo aqui no Halloween City Halloween City porque o Halloween está chegando gente, se vocês verem pinguinhos é porque está começando a chover mas eu vou mostrar tudo para vocês aqui no Halloween City eu não celebra Halloween, a Ashley celebra só um pouquinho eu só gosto de pegar eu só gosto de dar bala mas eu pegava bala então se vocês querem ver esse vídeo como que tem essas coisas feias de Halloween Halloween City é uma loja né Manoel? é só de Halloween, então se vocês querem ver esse vídeo deixe bastante a linha e também se inscreve no canal se vocês ainda não assistem roda a vinheta produção então olha a primeira coisa que vocês estão vendo é coisas feias do Halloween né coisas feias do Halloween vamos ver o que tem aqui nessa loja se é macabra ou se não é o que é isso? olha só gente vai colocar isso na decoração da sua casa olha que lindo que fica isso é uma cobra? é uma cobra é uma cobra gente sinta pressão gente olha as coisas de Halloween vai sair daqui jingu é muita coisa feia é muita coisa feia é um bote a janela Gente, é minha amiga Minha amiga Ai, Andrei Biche Ai, que susto Gente, a produção Sustou aqui Que fiura Gente, olha só Eles colocam isso na porta da casa Pra enfeitar a casa Gente, olha as flores Olha a cor das flores Vamos ver, Manoela Vamos ver o que mais tem aqui Ai, que barulho, feio Olha o palhaço Gente, que coisa feia Olha só, gente Meu Jesus Que desespero Vamos sair daqui Olha isso daqui O que é isso, Manoela? Vamos ver Aqui é um menininho, né? Ah Ai, gente Pra que tem que ter tanta fiura E coisa de ralunho Ai, feio demais Feio demais Feio demais Gente, por que você... Olha, olha Olha que só prendida Isso aqui tem lá na... Em frente... Tem essa casa igual meio azul Perto da nossa casa Ele tem isso daqui Help me Não sei se você vai... Ai, querendo Ai, que coisa feia Gente, é muita coisa feia que tem, hein? Ai, por isso que eu não gosto das coisas de ralunho Eu acho muito feio Olha, eles também tem isso daqui, olha O que é isso, Manoela? Olha só Uma mão perdida aqui Cheia de sangue Me ajuda Olha o meu braço Olha o meu braço Olha, gente Que... É muita coisa feia, né? Gente, essas lojas Essas lojas Eles só abrem Na época de Halloween É só uma temporada mesmo E depois eles fecham É só a época de Halloween Pra vender essas fiuras Se vocês lembram Eu já fiz um vídeo Aqui no Halloween City Mas foi em outro lugar Mas aí já fechou Aqui no canal tem Aqui no canal tem vídeo Do ano passado Gente, eu acho que agora Não tem nada Pra assustar Será? Agora eu quero abrir a mosquinha Olha, esse é o Michael Jordan? Eu esqueci o nome dele Que chato Tá ruim? Ai, Deus me livre Ai, Deus me livre Ai, Deus me livre Peraí, peraí Vou trocar Peraí, peraí Peraí, peraí Vem pegar Peraí Vem ver a reação Não sei onde ela foi Olha, as facas Cheio de sangue Cheio de sangue É essa aqui, Manoel É essa aqui, Manoel? De três cabeças Manoel, que fiura Ela não assustou Ela não assustou Nossa, feia no mundo O que é isso aqui? É um véu? Gente, isso é um véu? Véu da noiva? Olha Olha o véu da noiva, gente Que coisa feia O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que esses meninos Tá aprontando? Vamos ver, Ais Olha aqui Você não vai me assustar, não, Ais Toda hora ela pega uma coisa Olha só, gente Vamos ver mais coisa Que tem aqui Olha, ali tem as partes Das fantasias Isso é o quê? É a tiara Tiara? Que tiara doida é essa, gente? Não sei Nossa, feia no mundo Feia no mundo Olha os esqueletinhos ali O que é isso aqui? O que é isso? Gente, o que é isso? Esses caixãozinhos aqui Ah, é o dente, né? Pra virar o vampiro Olha ali no caixãozinho Ai, que coisa feia Gente, a Ais Ele sumiu A Ais Ais está perdida ali A Ais Ais está encantada com as coisas O que é isso? Olha isso aqui Ah, as maqui Ah, aqui, ó Aqui, Manoelio, ó Isso é aquele gazinho E você coloca com o sangue Esse negocinho aqui É como se fosse o sangue, ó Ai, Jesus O que é que esse povo não inventa? Gente, isso aqui é o sangue Ah, isso aí é diferente do outro? Ah, esse não tem o negocinho O paninho Tem também essas coisas aqui Que você pode colocar no seu rosto Aí você tá Só um negócio de sangue Ai, gente Isso aqui, ó É muito legal pra quem gosta de De ficar sangrento no dia Ó, isso aqui, ó É pra você fazer Observe, ó Pra você fazer a maquiagem Você prega isso aqui no rosto Aí fica desse jeito aqui Como se fosse o corte, ó Mas você tem que comprar Olha só É, o sangue é só comprar Essas bezinaguinhas aqui de sangue, ó Olha isso aqui, gente Olha aqui E tem vários, vários jeitos, ó Tem o furo, ó Como se fosse um tiro na sua testa, ó Aí você prega na pele E faz a maquiagem E, é, e olha Que isso? Só de sangue Nossa, um galão de sangue Olha isso aqui Sangue falso, gente Sangue falso Nossa, aqui tem as coisas da maquiagem, ó É As coisas da maquiagem Que dá pra você colocar no seu rosto E a Ashley tá perdida no mundo, hein Vamos ver aqui E essa parte aqui, Manoel, ó Ah, aqui são as partes de... Fantasia De fantasia Essas bonitinhas, ó Qual a fantasia que tem aí, Manoel? Mostra aí Tem esse daqui Esse daqui Que é da Jolly Tem esse daqui do Day of Dead Esse daqui do Devil Tem umas bem bonitinhas também O que é isso? Ai, a gente pegou uma metalhadora ali O que é isso? Alice Ah, e tem umas bem bonitinhas Mas tem umas feias no mundo também Sim Ô, mãe, sabe o que eu tô pensando? Hum? Será que a gente pode fazer Igual aquela vez que a gente fez Uma festa de fantasia de novo? Quem sabe a gente pode fazer uma festa de fantasia Quem sabe? Não festa de Halloween Festa fantasia Fantasia, igual a gente fez já Aqui, olha Há várias outras fantasias De princesa Mas aqui tá começando a ser as feias Olha Ah, tá Isso aí é só a fantasia Ah, que legal Legal Vamos ver mais coisa O que é isso daqui? Olha a outra mulher Que eu sei Eu te perigo ela Gente, tem várias fantasias Fantasias O que é isso? É o que é fantasia? É o que mais cresce O que é isso? O que é isso aqui? Que máscara é essa aqui? É um vaso? Ai, Jesus, isso é um vaso Uma máscara vaso Olha aqui o jeito que fica Põe essa aqui, Manoela Põe essa daqui Máscara vaso Vamos ver como é que fica Põe essa daqui Pra ver como é que fica A máscara vaso Manoela vai virar o vaso Ajuda aí Não entra não? Não coloca a cara Coloca aqui como que fica a cara Fica que adianta Vira de lado Vira Oh, meu Deus O que é que esse povo não inventa? Gente, agora como que eu tiro isso? Não, isso aqui, gente A noiva perdida Não, é sério Não, eu tô presa, mãe A noiva perdida Não, não tá presa, mãe Olha a noiva Olha, litorado Essa passazinha aqui Eu acho ela muito engraçada Sabe por que que é? É assim O seu corpo tá aqui dentro Só que a sua cabeça fica assim E parece que você tá um menininho agarrado Parecia que você tá segurando Só que, olha, é assim, na verdade É muito legal Muito legal mesmo Olha só Que fantasia é essa, hein? Eu amo girassol Tá bonita Eu gosto de girassol Você gostou dessa, mãe? Ai, o que que acontece? Não pra usar Eu acho bonita as flores de girassol Vamos lá do outro lado Pra ver o que que tem lá Vamos lá Ah, mais maquiagem Com sangue Mais maquiagem Gente, olha esse caveirão aqui Vamos ver esse caveirão ali, Manuela Olha o caveirão A cabeça do godeirão A cabeça do godeirão Olha só Esse aqui também é glitterosa, Manuela Olha, mãe, não é assim Olha, é isso Alguém ficou o godeirão Alguém ficou o godeirão Nossa Tanta fiura Vamos ver aqui desse lado aqui Vamos passar do outro lado aqui, ó Hoje a gente não passou ainda Olha, aqui tá as fantasias dos... Uhul Capitinho Que bagunça que bagunça é essa que você arrumou Mostra aí, Ashley Olha, gente Olha que fiura Olha que fiura Minha namorada Eu sou uma loira perdida Meu Deus Que fiura Ashley, você lembra? Pegar a metalha doura... Não Tra, tra Gente, olha Olha que fiura Gente, se você comprar três, dá pra você... Três desse aqui? Pra ficar cabelo Ah, uns sprays de cabelo Pra fazer as... Se você comprar três, fica por 10 dólares Sim E na verdade ia ficar mais caro Olha essas aqui, essas cobras aqui Olha, tem até com glitter também Vamos pintar meu cabelo Esse é um spray glitteroso Vamos pintar meu cabelo Vamos ver mais O que que tem mais? Ó, eu amo essa música Ah, quem conhece? Isso aqui, olha o que é isso aqui, ó Isso é olho? O que que é isso? Ó, gente, olha só Olha aqui, mamãe É dessas aqui É as luzinhas, ó Com as carinhas de... As caveirinhas É pisca-pisca, ó Pisca-pisca de caveirinha Cinco dólares Aqui tem uns lá, sim É sério, eu quero muito O que é isso? Aquele que você vai estirar Aí as linhas vão saindo Pra que você quer isso? Pra brincar Nossa, olha aqui Essa cola de barata Ai, que horror Vamos pegar Ai, que horror As unhas A Manoela tem essas unhas aqui, ó Aham, eu também Tem isso daqui Meu Deus Um caixãozinho Ai, que coisa feia Vamos ver aqui mais O que que tem Olha aqui O pacote De caveirinha Vamos ver Do outro lado aqui Acabou O que que tem aqui? Ah, o que que você pegou, Ashley? Aliás Não foi não, né? Ai, Ashley Tá grudando nessa caveira feia aqui, ó Que fiura Esse olhinho é de que? Sei lá Deixa eu ver Estica 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 E aí, boss Que gruda Deve grudar no vidro Olha isso Olha aí Traz essas unhas Com cores Com Mosseguinhos Com Aranha Gente, olha as unhas de Halloween Mas esse daqui Não é de Halloween, não Ai Ai, você pode fazer o que você quiser Com essa cor aí, né Ai Coisa feia Olha o tamanho desses cílios, ó Os cílios é bom Pra gente comprar Pra Olha, literosos Olha Esse é um pratinho Olha Que dá pra você colocar Com a peça Ah, isso é uma teia de aranha, né, Manoela? Como que você é uma teia de aranha? Uma teia de aranha Olha os Cuidado O que é isso? Aqueles Xotezinhos Os copinhos pequenininhos de xote Pra tomar xote Tomar aquele xotezinho Gente, é a caveirinha Olha, você vê O copo é a caveirinha O copinho bem pequenininho Ah, tem esse também, ó Tem também esses canudinhos Olha os canudinhos Gente, se quiser fazer festa de Halloween Tem muita opção aqui, tá? Olha Tem até o negócio de colocar suco Olha o negócio de pôr suco É a caveira Tem bastante coisa aqui É esse pé E nós já passamos por ele Nossa, e essa bandejinha aqui Isso aqui eu não vi, não Eu vi Olha a bandeja Você pode fazer Pôr na panelinha e fazer A mãozinha Gente, a gente podia bolar um challenge de Halloween Dá a opinião de vocês aí O que a gente pode fazer, Emanoel? De algum challenge Deve ser, pode ser Vamos bolar um challenge de Halloween Bora Bora fazer um challenge de Halloween Emanoel? Eu gostei Eu gostei Eu gostei Olha só, eles passaram em prit. Tem cobra também, prit. Olha esse aqui, é um barco. Mostra o que você vai levar, Ashley. Olha o que a Ashley gostou, gente. A Ashley vai levar essas luzinhas pisca-pisca. Esse aqui é de abóbora e esse aqui é de... Esqueleto. Caveirinha. É, bicho feio. Olha o que a Ashley vai levar. Manoel não leva nada, porque ela acha tudo feio. Mas que barulheira, que desespero. Vamos lá apagar então essas luzinhas da Ashley. Olha o escaldeirão das bruxas. Olha o tamanho do escaldeirão, gente. O escaldeirão é grunge. É o que, Manoel? Ó, tem abóbora. Ó, o bonequinho maldoso. Ó, que medo. Ó, nós estamos aqui na Halloween City. Então, litorosas, acabamos de pagar a Halloween. Tem a baixa, mas ela gostou. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no Halloween City, perto da minha casa. Então, se gostou, deixe bastante joinha. E também se inscreve no canal, se vocês ainda não gostam, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Vamos andar na cinza. É chuva. Olha a chuva. É chuva. Tá chovendo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto